Salve, salve, galera! Muito bom dia pra você nesse domingão de campeonato brasileiro. Isso mesmo, hoje o Fortaleza vai jogar contra a equipe do Red Bull Bragantino pela terceira rodada pra gente. Estamos com uma rodada atrasadas, mas hoje tem um jogo muito importante contra um adversário muito difícil de um Fortaleza que vem a alguns jogos sem ser derrotado, vem mostrando uma certa evolução. Mas, claro, regularidade é importante demais nesse processo, então passa muito pelo jogo de hoje após a vinheta a gente vai falar sobre tudo isso, então simbora que tá começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos nós, turma! Lembrar você de deixar o seu like aqui embaixo que ajuda demais no crescimento, no engajamento aqui do canal. Se você quiser compartilhar o vídeo também ajuda muito, tá? Clica aqui no botão de inscreva-se e ativa as notificações pra não perder nada. E também, se você quiser ajudar um pouco mais, você pode participar da rifa valendo uma camisa oficial. A cada cinco contos que você mandar, você participa uma vez, ou seja, mandou 10 a 2, mandou 15 a 3 pra esse e-mail que tá aí na tela, que é o Pix, a chave Pix, se você quiser participar, ajudar nos custos da nossa viagem para Buenos Aires pra produzir muito conteúdo desse jogo lá contra o Bocajinhos. Mas vamos pro assunto do vídeo, que é o Fortaleza indo para a sua, mais uma vez, né? Pra mais uma partida de campeonato brasileiro, que é um campeonato muito difícil, né? A gente sabe que envolve um trabalho muito forte internamente pra se fazer um bom campeonato brasileiro, porque envolve regularidade, gestão de grupo, gestão de elenco. Não é fácil você disputar 38 rodadas contra os melhores times do Brasil. Fortaleza já tá aí no seu sexto ano consecutivo. Estreou vencendo, estreou muito bem lá no Morumbi, ganhando do São Paulo. E aí depois fez um jogo muito ruim contra o Cruzeiro. Tinha até começado bem, mas depois caiu drasticamente de rendimento. E aí não fez o terceiro jogo, todo mundo fez, Fortaleza... Aliás, quase todo mundo fez, Fortaleza não fez porque teve rodada da Copa do Nordeste. Então tá aí com seus quatro pontos, com uma rodada atrasada e vai pro jogo contra o Bragantino, tá certo? O jogo esse, que vai passar no Premier, tá? O jogo está aí para seis e meia da noite no Castelão. Mas a nossa jornada esportiva vai começar mais cedo. A partir de 4h20 já estaremos com imagens exclusivas de dentro do Castelão. E você vai estar acompanhando ao fim desse vídeo. Vai aparecer o link já do vídeo... Do vídeo não, perdão. Da live, certo? Da jornada esportiva, onde a gente vai trazer toda essa energia aí do Castelão. Conversar com vocês, mostrar todos esses bastidores e fazer uma grande live com narração e tal. Tudo que a gente puder mostrar aí para vocês, a gente vai mostrar. É uma partida muito importante, né? O Fortaleza que busca um brasileiro tranquilo. Eu acho que uma das coisas mais importantes, quando a gente lembra da temporada passada, e claro, vem na cabeça a final da Sul-Americana, é levar em consideração que fizemos um bom campeonato brasileiro. O Fortaleza foi para a final da Sul-Americana praticamente livre do rebaixamento, faltando, sei lá, dez rodadas para acabar. Então, para que isso aconteça, você precisa fazer um campeonato muito consistente. Que não é fácil, mas que tem um detalhe muito importante, certo? Está aí para vocês na tela o Kaiser. O Kaiser foi um dos jogadores que chegou agora nessa janela doméstica. E junto com ele, chegou Felipe Jonathan, chegou Breno Lopes, chegou Emmanuel Martínez. Foram os quatro jogadores. No caso, o Martínez estreou um pouquinho, entrou ali na Sul-Americana. O próprio Kaiser jogou o finalzinho do jogo contra o Cruzeiro, jogou o finalzinho do jogo contra o Boca. Mas, hoje nós podemos ter a estreia de dois jogadores que não podiam atuar em nenhuma dessas competições que o Fortaleza fez nos últimos jogos. Que é o caso do Breno Lopes e também do Felipe Jonathan. Eu acho que existe sim uma chance, eu não diria uma grande chance, mas eu acredito que seja uma chance considerável desses jogadores atuarem no jogo de hoje. Porque o jogo contra o Boca foi muito desgastante. Foi um nível de intensidade, de entrega muito grande. O Fortaleza amassou o jogo inteiro, por mais que tenha tido uma certa queda de rendimento ali no primeiro tempo. Mas foi um jogo de um nível de intensidade absurdo. Então, jogadores como o Lucero, o Zé Wellington, o Bruno Pacheco, a gente imagina que podem ter um certo descanso. Por quê? Porque tem jogadores ali para fazer a substituição. A gente não tem mais o Galhardo, mas aí tem o Breno Lopes, que faz o Falso 9. Tem o Renato Kaiser, que faz o Falso 9, que é um centroavante, na verdade, né? E a gente fica nessa expectativa de saber se teremos essas estreias para o jogo de hoje. Eu vou puxar aqui para vocês a provável escalação do Povo, tá? Para a gente poder ter mais ou menos um norte, tá? O Povo vem com 3-5-2, com João Ricardo, Brits, Pedro Augusto e Cardona. Loucura, né? Assim, ok, vamos lá. Depois eu comento. Tinga, Lucas Sacha, Hércules, Pochettino ou Emmanuel Martínez, Felipe Jonathan, Marinho ou Moisés, Renato Kaiser. Certo? Vamos lá. O Cardona saiu no jogo contra o Boca, a gente não sabe se foi realmente uma grande lesão, se foi um desconforto, não sei. A gente não sabe, então não tem como ter certeza. Mas é bem curioso, o Pedro Augusto está aí, né? O Pedro Augusto que acabou sendo improvisado ali no contexto do jogo, ficou como zagueiro. E foi quando ele começou a, de fato, destoar positivamente. Foi quando ele foi para a zaga, a gente ontem na live estava até brincando de montar o campinho e muita gente do chat falou, coloca o Pedro Augusto na zaga. Eu confesso que eu ainda fico em cima do muro, certo? Por mais que ele tenha ido bem, ok. Que bom que ele foi bem. Espero que ele, se acontecer dele entrar de novo nessa posição, que ele vá bem. Mas o fato, na minha opinião, é que eu não tenho tanta confiança assim. Acho que ainda precisa de uma certa consistência, uma regularidade ali de atuações, né? Mas pode acontecer aí do Pedro ser um titular hoje, quem sabe. É um improviso, né? Não deixe de ser. A gente tem aí peças da nossa defesa que estão sem condições de jogo. Vamos ver o que sai daí. Mas eu tenho, pessoalmente agora falando de mim, né? Eu tenho uma certa expectativa de ver Breno Lopes e Kaiser titulares, certo? O Breno Lopes, ele tanto faz o falso 9 quanto faz os extremos. Então ele pode fazer um dos extremos com o Kaiser, por exemplo, fazendo o falso 9. Eu acho que poderia sim ter uma certa desconexão ali, por causa de entrosamento. Não tem como você imaginar um jogo com Martínez, Kaiser, Breno, e que de repente todo mundo vai jogar como se já jogasse junto há alguns anos. Mas eu acho que é uma oportunidade muito boa de você usar jogadores descansados. E que acabaram de se inserir nesse contexto de um time que vai precisar muito deles. Então é uma oportunidade de usar, levando em consideração o que eu falei no início do vídeo, né? Que o jogo contra o Boca realmente foi muito desgastante. Então, enfim, tem aí essa provável escalação do Fortaleza aqui no O Povo. E a rodada, essa rodada começou ontem, tá? Então vamos passar aqui os resultados. O Atlético Mineiro liderando aqui o Campeonato Brasileiro. Passou do Bragantino, venceu o Cuiabá por 3x0. Eu assisti esse jogo e foi um amasso do Atlético Mineiro. O Vasco foi derrotar. Eu não sei dizer, né? Assim, o que aconteceu com o Vasco. Porque tudo bem que o Vasco não é um primor, né? Um primor técnico, tem suas dificuldades, seus problemas, suas crises internas. Mas tomar 4x0 dentro de casa é embaçadinho, tá? O Criciúma foi lá e jogou muito bem. Muito. O Criciúma mandou no jogo inteiro. Certo? Inteiro. O Bahia venceu a equipe do Grêmio por 1x0. O jogo que foi bem... O jogo que simplesmente Renato Gaúcho saiu de campo e levou seus jogadores do banco de reservas pra sair junto com ele. Um negócio meio bizarro. E hoje tem Flamengo e Botafogo, já já, 11 horas da manhã. Cruzeiro e Vitória, às 4 horas da tarde. Corinthians e Fluminense, 4 horas da tarde. Aí inicia os jogos de 6h30. Fortaleza e Bragantino, Juventude e Atlético Paranaense. Internacional e Atlético Goianiense, às 8 horas da noite. E também São Paulo e Palmeiras fechando a rodada amanhã, às 8 horas da noite. Fortaleza tá aqui, ó. Décimo colocado. Tem um jogo a menos. Tem seus quatro pontinhos. E hoje é um jogo muito importante pra fazer mais três. Pra poder ficar mais tranquilo, ganhar mais confiança. E quem sabe a gente ter boas atuações de novos contratados, tá certo? Uma observação. Fortaleza joga hoje, mas quarta-feira tem Copa do Brasil contra este Vasco. Que perdeu de 4x0 do Criciúma. Inclusive o técnico do Vasco caiu, certo? A gente não sabe aí como é que vai chegar o Vasco pra quarta-feira. Mas uma coisa é certa. Chega pressionado. Chega pressionado. Chega pra enfrentar o Fortaleza que vem numa boa fase. Mas eu acho que passa muito por hoje também. A gente levantar ainda mais a moral do time. E buscar essa classificação na Copa do Brasil. Se Deus quiser, tá certo? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual time você acha ideal pra entrar em campo hoje? De como você acha que o Fortaleza deve se comportar em relação a esquema tático, né? A questão de o nível de intensidade. Eu quero que vocês falem aqui nos comentários. Não esquece do seu like, se inscreve. E vai aparecer agora pra vocês o link da jornada esportiva. A partir de 4h20 estaremos ao vivo. Direto do Castelão. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.